O mundo está sempre mudando. Mas a gente muda também. Há momentos que nos separam. Mas a gente sempre se reencontra. Ficamos sabendo que estão precisando de carinho aqui. Já pensaram de quantas missões bizarras a gente já saiu? A gente já derrubou avião, trem, tanque. Eu não vou nem falar daquele submarino, hein? Agora também tem carro voando? O que é ele? O Jacob é... Irmão do Dom. Já faz tempo, então, maninho. Você sempre diz que não se dá as costas para a família. Mas fez isso comigo? Agora sua famíliazinha está no meu mundo. Todo problema seu é nosso. Ele tem um exército particular. Precisamos de ajuda. Ficou. Não acredito. E aí, como vai ser? Rápido. Olha, péssima hora para contar. Mas eu não dirijo. Irmão contra irmão, isso vai ser interessante. Mas consegue matá-lo? Querido, puxa o freio para mim. Põe no máximo. Olha, a gente brinca com o Ima agora. É muito bom estar de volta. É pra gente derrubar aquilo? Segura! Eu passei a vida toda na sua sombra. Agora... Você vai passar o resto da sua... Vivendo na minha. Hoje, não. É sério? Fita adesiva? Parece que está indo na papelaria. Pode lançar! Não, Ted! Eu não quero morrer!